o ato eu sou vlad oliver antes de começar a saga do nosso é do nosso approach de render aqui eu queria fazer uma consideração pra vocês a respeito de browsers vejam eu fui fazer um teste muito simples que é o seguinte eu vim aqui no meu computer na minha área de trabalho ok isso é uma coisa que vocês já viram eu fazer alguma vez algumas vezes no no explorer mas eu vou fazer aqui só pra gente testar o seguinte veja é estas aqui são os meus age a raiz a minha pasta de age a raiz eu posso vir aqui vi as icon ok e aqui eu tenho um visualizador de age aí vocês vão perguntar tá isso é o óbvio e daí e daí que é o seguinte é no cinema ford r16 a gente instalou um negócio que é o greyscape gorila é vendeu pra gente ok que era um gerador de materiais bem interessante até mas a gente usou pouquíssimo depois eles é no no r18 a gente instalou um tal de sbl que acho que por indicação do juliano carneiro também mostrava os age a raiz e agora está todo mundo tentando empurrar pra gente um troço chamado age a raiz link que nada mais é do que eu vou vir aqui vou mostrar é isto aqui ok o age a raiz link ele é um um plugin também disponibilizado pelo greyscape gorila ok que permite que você enfie um trocinho aqui que é esse negócio aqui muitos vídeos tem isso aqui ok e na área de plugins aqui você tem um browser de age a raiz ok que significa isso significa que você vai poder ver que vai poder aplicar os tais dos age a raiz sendo que o próprio cinema ford tem um browser pra fazer isso ok então se você vem aqui no octane outra coisa que eu acho ruim sinceramente já está já estamos chegando ao momento veja vou abrir isso aqui você tem aqui o tal do open live db que é outro browser ok esse browser eu nem estou usando mas ele é a mesma coisa que isso aqui ok só tem um outro lugar e te obriga a mandar para uma outra pasta os seus browsers ok e eu vou insistir com vocês que eu acho que a comunidade que melhor resolveu isto foi a comunidade adobe que desenvolveu o bridge que é um troço o que é o bridge nada mais é do que um browser ele é igual o explorer só que ele mostra coisas ok ele mostra pra você coisas que o explorer não mostra o este é o grande problema na verdade opa eu não quero abrir o meu vou fechá-lo aqui mas uma das coisas que eu ou seja ele é ele é até inteligente você dá dois cliques nele ele abre o software que é da adobe que da qual está relacionado as coisas que a gente está visualizando aqui este troço mostra uma coisa que o explorer não faz ok se você vier aqui você pode até show e explore e o explorer vai mostrar o grande problema é que ele mostra assim ele não tem capacidade de mostrar adri até faz sentido talvez deveria ver uma espécie de graphic explorer uma coisa assim que já entendesse o workflow como um todo ou seja abrir se e pelo menos fizesse browsers de modelos do max modelos do cinema 4d modelos do zbrush e xxr imagens que a gente usa texturas etc etc de forma a tornar isso aqui um protocolo mais fácil de trabalhar como existe o fbx o fbx foi uma exigência do mercado para autodesk que não gostava de fazer a coisa mas acabou é desenvolvendo um modelo comum que os softwares dela mesmo podem trabalhar e isso foi adotado por todo mundo ou seja o cinema 4d abre e de abre fbx como se fosse um modelo nativo do cinema 4d ou seja a comunidade se beneficiou muito da existência de protocolos ok e acho que está na hora de existir um protocolo para exxr e porque eu não vou nem instalar ok custa 69 dólares esse troço de ser india rai link e é só uma bobagem para enfeitar o teu projeto ok por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo